Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, já peça o seu like, a sua inscrição e vamos para o vídeo de hoje. Rodrigo Tudor, durante a entrevista na rádio, trouxe algumas previsões que eu quero trazer para vocês, um pedaço menor, já que muita gente reclama que não consegue assistir o vídeo inteiro. Nesse trecho ele falou sobre o Bolsonaro, ele falou sobre os regentes de 2020 e muito mais. Rodrigo Tudor hoje é um dos videntes mais conceituados do Brasil, tem muita credibilidade, é conhecido aí como o guru das celebridades. Então eu vou trazer para vocês aí essas previsões do próprio Rodrigo Tudor, beleza? Pode rodar então. Rodrigo Tudor, me diga uma coisa, você esteve com presidentes da república. Sim. Você esteve em Brasília com ministros. Como é que é estar com o presidente da república e dizer a ele o que vai acontecer dali para frente? Olha, foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira, não pelo cargo dele, Laudívio, mas porque você observar uma profissão tão cheia de preconceitos, como você ser um tarólogo, você ser um sensitivo, que as pessoas misturam muito as bolas. Então, eles não entendem que o sensitivo, ele vê. Ele sente, ele percebe. Ele não é macumbeiro, ele não faz nada. Não é pai de santo, nada disso. Não que fosse pai de santo. Não, 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 digo assim, são coisas diferentes. Não, eu estou dizendo assim, o tarólogo é uma coisa, o pai de santo é outra. É, eu sou muito mais para um consultor, um psicólogo, mas eu tenho visões. Então, para mim, com uma profissão que é tão cheia de rótulos ainda, que as pessoas confundem tanto, você está com praticamente dois ex-presidentes da república e um que se tornou presidente da república, foi muito intenso. E no caso do Michel Temer, é o que eu falei para ele, que ele ficaria até o final do mandato, contrariando todos, porque é uma urubuzada danada, né? Vai todo mundo morrer, vai todo mundo... Não, falei, ô presidente, o senhor vai ficar até o final do seu mandato e vai fazer muita coisa. E foi o que aconteceu, contrariando todos que falaram que ele não ficaria, que ele cairia. Foi muito forte essa passagem na minha carreira e também, por ser um vidente de Minas Gerais de Belo Horizonte, ter ficado tanto tempo num gabinete presidencial, foi inegavelmente um ponto altíssimo da minha carreira. Bom, você esteve com outros presidentes também. Outros, sim, sim. Estive com o Collor, né? Bolsonaro. Você previu a vitória do Jair Bolsonaro? Bolsonaro, eu falei no primeiro encontro que eu tive com ele, para ele se candidatar que ele seria presidente. Foi em dois mil e sei lá, em quatorze ou quinze, por aí. Aí depois, de novo, eu falei... Na verdade, foi em dois mil e quinze que você falou com ele. É, foi o primeiro encontro com ele. Foi em dois mil e quinze. Eu, lembrando que, assim, gosto de tudo muito claro. Ele é evangélico, respeito ele muito. Eu fui até ele. Ele falou, temos um projeto a ser seguido. Você acha que dá certo? Eu falei, sim. Depois, de novo, eu falei para ele, Bolsonaro, você vai ser o presidente do país. Interessante, que é até bom esse esclarecimento, porque tem tudo fotografado, testemunha. Você sabe disso, né, Laudio? E depois veio vários astrólogos. O Rodrigo estaria copiando a minha previsão. Falei, gente, eu falei para o Bolsonaro, ele me conhece, ele sabe quem sou eu. A gente não pode falar mais. Mas, assim, falei para ele, você vai ganhar. Mas vai ser muita luto. Até a facada eu previ. Só que, no meio daquelas confusões de eleições, ele ficou incomunicável. Eu não estava tendo contato com ele naquele momento. Mas, se eu estivesse assessorando ele no decorrer da campanha, eu teria falado até da facada. Da mesma forma que eu falei, Bolsonaro, presidente. Rodrigo Tudor, 2020. Quais são as previsões para esse ano? Quais são os regentes para 2020? Olha, é um ano muito melhor do que o 19, seguramente. 2019. Quais foram os regentes de 19? 19, a gente teve Ogum, juntamente com... Ogum e São Jorge. São Jorge. Mas, no caso da influência, Ogum trouxe o orixá da batalha. Então, ele trouxe guerra, batalha, conflitos. Foi Ogum e Exu, tá? Os dois? É, estavam juntos. Então, foi um ano tenso, batalha, guerra, morte, confusões. Ele meio que foi um processo de limpeza muito grande que aconteceu. Mas, precisava dessa sacudida? Por quê? Porque agora, Ogum, aliás, no dia 1º, salve Ogum, entregou para Xangô, que é São Jerônimo na Igreja Católica, o orixá da justiça. Então, Ogum entregou o ano para Xangô e Xangô vai agora colocar a justiça na frente. Então, a justiça vai ser feita. Xangô é justiça. Justiça. É o rei da justiça. Então, o que a gente vê, né? O que representa Xangô? Deixa eu tentar entender. Peraí, só um minutinho. Em 19, foram Ogum e Exu. Exato. Então, foram duas forças. Duas forças. 2020 é uma força só ou são duas? São várias forças, mas a gente canaliza sempre o dia, o 1º. O dia foi aberto para o Xangô, o dia 1º. É o dia de Xangô. Então, ele recebeu... Recebeu o ano... De Ogum. De Ogum. Então, entrou Xangô juntamente com Yansã. Então, entrou São Jerônimo e Santa Bárbara. A Yansã e Santa Bárbara. Exatamente. É a deusa das águas. Exatamente. Ela tem muita força. Tem a ver esse tanto de chuva que está acontecendo? Tem, isso. Esses acidentes de barco, essas coisas todas, tem? Olha... Olha como é que eu arrepio aqui. Não. Eu vou... Tem que explicar, porque senão as pessoas não conseguem pegar em casa. Xangô é o deus do trovão... Do relâmpago, do raio. Do relâmpago, do raio. E também o orixá da justiça. Então, o que... Então, por isso que ele tem aquele machado... É o machado. Exato. Exato. Que é... Com ele é 8,80. 80. Se você é do bem, você fica de pé. Se você não é do bem, você cai. Então, é um ano que a justiça vai prevalecer. Resolução de causas de justiça. Trabalho para o povo brasileiro. Novos investimentos no Brasil. Empresas, né? Acontecendo. Tudo que a gente... Digamos que está há 10 anos atrás esperando. A gente começa a resolver esse ano. Porque impera Xangô, o orixá da justiça. E a Santa Bárbara, ela é a rainha das águas, das tempestades. Então, ela traz um ano de muitos desastres naturais. E na minha previsão que eu fiz no YouTube, que eu lancei em 15 de dezembro, eu já falava que teríamos um ano aberto com desastres. Está lá no YouTube, só jogar Rodrigo Tudor. Aberto por desastre com água, Minas Gerais. Aí foi... O pessoal enlouqueceu. Porque eu já... Eu coloquei o vídeo no asco e já começou a cair tudo. Tivemos problemas com água em Recife. Abriu Minas Gerais com aquele negócio aí de água também. Então... Nós tivemos dois desastres lá na região de Capitólio. Exatamente no início do ano. E ainda vão ter outros desastres. A gente vai ter muita chuva, muita confusão. Clara Nunes cantava... Ela é a senhora dos ventos, das tempestades. Então, a gente vai ter um ano de muitas chuvas, tempestades, enchentes. Não só no Brasil, mas em vários países. Pelas previsões vão ter terremotos, vulcões adormecidos vão acordar. A gente vai ter tsunami, mundo, tá gente? Não aqui. Então, é muito problema com água. Infelizmente. Bom, 2020. Dois, zero, dois, zero. Dois de dois são quatro. Quatro significa o quê, Rodrigo? Ó, significa o quatro na numerologia. Ao meu ver, aos quatro cantos do universo. A gente vai ter tudo. É o número... Agora, falando na numerologia. É o número do trabalho. É o número das realizações concretas, né? Essa vibração do quatro, ela impulsiona as pessoas a terem objetivos específicos para perseguir durante o ano. Então, o quatro, eu diria que é prosperidade, é trabalho, é emprego. O ano está sendo regido pelo quatro. É um ano que a gente vai ter um futuro muito melhor. Bom, se fôssemos partir para o tarô, qual seria a grande carta de 2020? O imperador. O imperador? É, a carta do imperador. O imperador, ele indica que é um ano exatamente de ordem e progresso. Ele traz a energia da autoridade, da força, da firmeza e da proteção. A carta do imperador, ela também mostra que o foco será a solução dos problemas de forma rápida e precisa. Então, é um ano que a gente vai estar resolvendo. A gente resolve saúde, a gente resolve emprego, a gente resolve matrimônio, a gente resolve relacionamentos. A gente passa régua, entendeu? E, maravilhosamente, na astrologia a gente não poderia ter melhor regência porque a gente tem o Sol, né? O planeta Sol regendo, que é uma das forças mais importantes da astrologia. Ele marca a abertura do ano astrológico que acontecerá por volta de 20 de março e que marca também o equinócio do outono no hemisfério sul e o equinócio da primavera no hemisfério norte. momento em que o dia e a noite tem a mesma duração, momento de muita energia. Então, o que resume? Com essa regência do Sol, teremos o favorecimento de grandes empreendimentos e da criatividade. O Sol emprestará o seu brilho e sua energia para que todos renovem suas esperanças, transformando os desafios em oportunidades, buscando um ano melhor. Então, é um ano que ele é fardado ao sucesso. Os três primeiros meses do ano, o que dá para prever? Janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março. A gente ainda tem muita agitação, exatamente porque a gente ainda pega um pouco da influência de Ogum e de Exu. A gente ainda tem o resto dessa regência. Quando você fala de Ogum e Exu, deixa eu tentar entender. Ogum, São Jorge. Exato. E Exu? Exu é o santo, né? É o orixá do fogo, da energia. Então, ele é como se fosse uma energia que traz... Que vem de base, que emana da terra e vem... É, é. É muito forte. Exato. Traduzindo assim para não... Seria isso. Você já entendeu. Então, a gente tem ainda muitas disputas, conflitos nesses primeiros meses. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aí nos comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade, porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.